Agradecer as bênçãos alcançadas após a recuperação total de um câncer. Este foi o principal motivo que levou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Igreja do Senhor do Bom Fim. Antes da missa de ação de graças, ela tomou o tradicional banho de folha. Já na Basílica, cânticos e orações emocionaram a todos. Eu assumi um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim, que tiveram esse gesto absolutamente comovente que o povo brasileiro tem, de me passar imagens, de me passar terços, de me passar orações, de falar para mim que, olha, eu passei por isso e superei. Eu acho que o Senhor do Bom Fim tem uma capacidade de simbolizar todas as igrejas católicas do Brasil. A ministra, o governador Jacques Wagner e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitaram as obras sociais Irmã Dulce e foram recebidos com festa pelos idosos moradores da instituição. Lá, conheceram o memorial e a pediatria. Logo depois, seguiram para a Feira de Santana, onde autorizam diversas obras para o Estado. Duas obras que eu considero que são da maior importância. A 116 e a 324, dando a ordem de serviço, na frente lá do Hospital da Criança, que é uma outra obra que tem o concurso do governo federal. E amanhã ela vem visitar as obras aqui da Via Express, que é do Retiro até o Porto. E ela deve estar visitando ali na Rota do Abacaxi, que é, eu diria assim, o ponto mais importante que vai desafogar o trânsito de Salvador. E amanhã ela vem visitando ali na Rota do Abacaxi.